Olá, meu nome é Alain, é um prazer estar aqui apresentando o Congresso UFBA 2023. Eu vim mostrar um pouquinho sobre a minha pesquisa realizada no ano de 2022, que tem como título Estados de Plataformização no Ensino, um estudo de caso dos ambientes utilizados pela UFBA. Teve como orientadora a professora Rosalina Gama Alves. E essa pesquisa foi realizada em conjunto com a Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais, que tem como objetivo aprofundar questões relacionadas com o universo digital, aprendizagem, educação e saúde, além de desenvolver ambientes interativos como jogos digitais, analógicos e aplicativos. Eu vou trazer uma introdução aqui sobre o tema, o que é plataforma digital. Bem, uma plataforma online é uma arquitetura digital programada e desenvolvida para organizar interações entre usuários, não apenas usuários finais, mas também entidades corporativas e órgãos públicos. É voltada para a coleta sistemática, processamento algorítmico, circulação e monetização dos dados de usuários, como definido por Van Dyck e Poel aí. Enfim, e qual foi o capitalizador dessa nossa pesquisa? O crescente uso de plataformas digitais, tanto em educação básica quanto em educação superior, e também o crescente uso principalmente depois do estouro da pandemia de Covid-19. Os principais conceitos que encontramos aí, que podemos vendenciar na pesquisa, é que a ideia central é que, de sob influência das plataformas digitais, as práticas educacionais estão mudando de forma. Estudos críticos de plataforma, enquanto ferramentas digitais não neutras, mas como elementos agentes da teia relacional social, fazem parte intrínseco da arquitetura dessas plataformas digitais. Pode-se definir arquiteturas digitais por alguns recursos, que são chaves de todas essas. A arquitetura digital, toda a PDE é construída através de uma arquitetura programável que tem suas especificidades e possibilita e modula formas de interação entre a plataforma e o usuário. Um exemplo aí, temos a plataforma Google Classroom, que embarca dentro da sua gama de recursos, recursos como atividade e mural de notícias. Tudo isso que a plataforma oferece, a gente define aqui como arquitetura digital. Existem também os intermediários dentro de uma plataforma digital de educação, que as plataformas mediam e regulam essa interação entre os professores, entre as instituições de ensino e os estudantes, podendo aí intervir quando bem querer. Nesses intermediários aí, é nada mais, nada menos que os estudantes, professores, tutores, gestores, todas as partes interessadas nessa plataforma. A organização é como a plataforma é alimentada e seus recursos educacionais são disponibilizados. Ela é apenas um veículo e disponibiliza conteúdos educacionais, sem necessariamente estar envolvido na produção de material, essas plataformas, né? E a partir disso, ela tem acesso a todos os dados obtidos no processo, em que pode-se explorar e monetizar esses processos também. E outra parte, que é o investimento formal. Visto aí o grande desenvolvimento de modelos de negócios, em educações, em TI, e em empresas chamadas hoje de edtech, elas investem cada vez mais nessas tecnologias educacionais, tornando as práticas educacionais divisíveis, inteligíveis e acionáveis. E o fazem por meio da implantação desse movimento de conceitos, classificações, categorização e avenção. Um grande exemplo disso foi, recentemente, para se adaptar à Covid-19, e o momento de distanciamento social, o Moodle teve que investir, e o Moodle da UFPA, especificamente, teve que investir e implantar uma solução livre de videoconferências, o BBB, e aí criou-se ali dentro salas virtuais, visto as necessidades e as especificadas do momento que o movimento pedia. Então, a partir disso, a gente pode traçar um modelo de negócios educacionais, em que as arquiteturas das PDEs e as interações movimentam toda essa roda aí. E aí, a gente traz uns pontos importantes levantados por vários autores aí que a gente estudou. Van Dyck, ele ataca a dataificação e os algoritmos com arquiteturas computacionais que singularizam a plataforma, como infraestrutura, investimento cada vez mais intenso em recursos materiais que controlam acesso à internet, modelos de negócio, modos como as plataformas se organizam, a governança e as práticas e affordances, que é o modo como as apropriações são feitas por diferentes usuários. Em diversos artigos que estudamos, a gente vê vários conceitos abordados por diferentes autores. Castanheta defende a análise clínica e a compreensão relacional das plataformas digitais de educação. Dieter fala que apps, enquanto commodities internacionais e seu potencial para moda ao usuário a partir da sua arquitetura, tem se inserido na rotina e em nossos hábitos. Gonzales frisa a privacidade e a proteção de dados no uso de inteligência artificial na educação. Martino Monez fala das obtenções de dados para Learning Analytics, a partir dessas plataformas digitais. E Mihaly traz vários artigos que tratam da diferença entre ambientes virtuais de aprendizagem e um sistema de gerenciador de aprendizagem, como estratégia para ensinos remotos. Outros autores também tratam com assuntos específicos, enquanto o Nichols aborda a alfabetização digital, Perrota fala da plataformização da educação, que ocorre a partir de lógicas próprias, em termos de intermediação no modelo de negócio. O Popov vem falar sobre os ditadores da tendência em EdTech, enquanto o Williamson fala sobre o mercado da educação, que ele critica como o capitalismo da educação. Aí vemos certas críticas desses autores também sobre as plataformas educacionais. Castanheda avisa meramente utopista, que vê as PDEs como meras ferramentas. Ed Eter fala da necessidade de estudar as funções complexas exercidas por esses aplicativos para além de sua utilidade. Gonzalo fala do uso compulsório dessas plataformas por parte de alunos e professores para adaptar os formatos impostos lá pela instituição de ensino. E Martín Limonese fala da capacidade de plataforma nos acessos a esses dados aí. Mihai critica as limitações existentes nesses ambientes. Nichols fala como a agência dos usuários pode ser aplicada ou subvertida. Perrota determina a lógica e a neutralidade mecanicista que permeia os estudos dessas plataformas. Popov fala da influência crescente das empresas de tecnologia nessa área educacional. E Williamson, como o capitalismo da plataforma transforma os indivíduos. Todos esses autores, eles versam sobre esse assunto que a gente veio explicar, veio pesquisar as plataformas digitais de ensino na UFBA. Então, a partir disso, eu trago as alternativas aí que esses usuários, que esses pesquisadores vieram a trazer sobre plataformas digitais, que são a necessidade de novas expertise, de diferentes áreas de atuação. Dieter fala que é necessário reavaliar os aplicativos. Gonzales busca as plataformas que sejam open source, que traga esse direcionamento para a gente. Martínio Montes fala que é bom estar utilizando sempre APIs para extrair o máximo de dados possíveis, já que ela tem esse foco bastante em learning analytics. E as plataformas que foram estudadas por esses autores, temos Ed Eter, que estudou aplicativos aí em geral, Martínio Montes, que focou no Google Classroom e no Apara, uma API lá. Mihai, que veio trazer mais os conceitos de Virtual Learning Involvement and Learning Management Systems, os VLS e os LMS. E Perrota, que foi estudar lá, o Google Classroom, também o Person, e o Williamson, que trouxe uma crítica aí ao Person. Sobre todos esses artigos e esses levantamentos que a gente fez, a gente resolveu fazer uma revisão sistemática de literatura, trazendo como dados esses artigos que a gente leu. Então, como a primeira etapa constituiu das buscas automatizadas de string pela ferramenta Considerando Strings, e aí a gente teve três etapas que são descritas aí, com mais detalhes no slide. Essas três etapas constituíram nas leituras dos artigos, dos resumos dos artigos, sempre buscando por strings. E aí, no final, a gente obteve aí quatro perguntas que nos direcionaram. Quais as plataformas digitais de educações que eram utilizadas, se essas plataformas seriam de fácil acesso, quais dedos podiam ser obtidos com os usos dessas plataformas, como são tratadas, e qual o impacto dessas plataformas no ensino de aprendizagem. Aqui vocês podem ver aí uma lista dos artigos que foram selecionados que melhor respondiam essas perguntas. E a partir daí, escrevemos um artigo, que foi um dos principais resultados aí da pesquisa. E é isso, essa foi a pesquisa, eu tentei abordar aqui o que os autores falam sobre plataformas digitais, trouxe essa revisão sistemática da literatura, abordando os principais conceitos, parece que foi muita coisa jogada, muita coisa, muita coisa assim, sabe? Porque realmente é muita informação, tanto que acabou com o artigo sendo escrito aí. Então, para mais detalhes, é só ir lá ver o artigo, e as referências também estão aqui, de todos os artigos... E as referências também estão aqui, de todos os artigos pesquisados, lidos. E, enfim, muito obrigado e até!